Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 30 de junho, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 71 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessão de pensões e admissões de servidores da pauta número 98 de cidades como Goianésia, Amaralina, Jaraguá, Nova América, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram da sessão o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.